Como melhorar o envelhecimento facial? Quando somos mais jovens, podemos usar métodos menos invasivos para manter a juventude por mais tempo. Mas tem um momento em que a flacidez da face se instala de uma maneira em que a gente precisa fazer uma cirurgia, que é a ritidoplastia ou lifting facial, lifting de pescoço, onde a gente vai adiantar esse tratamento e vai usar os procedimentos menos invasivos como um complemento. Oi, meu nome é Maria Fernanda, eu sou cirurgiã plástica, trabalho aqui na equipe do Santos Day, sou staff aqui do serviço de residência e hoje eu estou auxiliando a doutora Sandra Moya, às vezes é ela quem me auxilia. Nós trabalhamos num sistema de auxílio rodízio, né? Porque é muito importante ter dois cirurgiões plásticos, pelo menos, na mesma cirurgia. E com tudo isso a cirurgia corre muito mais tranquila, vai muito mais rápido, a recuperação da paciente acaba sendo também mais rápido, proporcional ao tempo cirúrgico que a gente acabou gastando para fazer essa cirurgia. Programa JB, oferecimento Alhambra Móveis, design que inspira. Liceu São Paulo, formando o futuro todo dia, Hospital Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido e em vista inteligência imobiliária. A número 1 em compra e venda de imóveis usados em Santos.